e vamos para o papo idosos com seu Raimundo Nonato Souza aí o seu Souza morador aqui do bairro de Fátima tá atualmente com 80 anos completados agora no último dia 31 de agosto e a gente vai saber um pouco da vida desse grande cidadão sujeito que eu tenho muita gente de estima gente da melhor qualidade seu Souza para começo de conversa fala aí um pouco das suas origens onde onde é que o senhor nasceu quem eram os pais do senhor fala aí para a gente eu nasci no lambedor que hoje é da Fazenda Batalha meus pais é Francisco Soares da Silva e minha mãe Maria Francisca dos Santos o senhor é o mais velho dos irmãos é o mais novo é eu não como é que é o mais velho é a Osita a Osita sim a Osita a mulher do final Manel Firme aquele que matou bem ali na Santa Luz é ela ela é a mais velha ela é viva ainda é viva tá viva andou aqui nessa semana ela já tá com mais de 80 anos por certo né tá entendi os pais do senhor quando faleceu o seu já era criança ou já era já tinha família já tinha toda a família sim tinha toda a minha família seu Souza é casado com a dona Nati eu sou é quantos filhos seu souza ao todo rapaz tudo era dez dez filhos é mas eu só criei seis como assim e os outros morreram pois é só foi falha era da sua que usa aqui nesse hospital mas os médicos não conseguiram e morreu mas seja por isso é alguns nasceram no interior só nasceu a um na cidade usou tudo no no interior você no interior você morava lá mesmo nesse local que você nasceu lá na mora quando eu me casei eu fui morar no Mororó Mororó é Mororó do Sebastião do Rico aquela onça valente é onça valente como é que é isso aí conta aí pra gente que ele era danado pra brigar ele sim aí ele ele foi preso foi processado tinha uma questão danada aí mas aí nunca percebo aí terminou perdendo e como é que o senhor se sente com 80 anos de idade hoje rapaz eu não tô muito bem não é ruim que eu não ando mais a vista não tá boa forneiro não tem mais saúde também não saúde não é muito bom não o senhor já teve uma boa saúde graças a Deus eu trabalho de um vaqueiro foi um vaqueiro senhora aí eu fui um vaqueiro por conta própria ou trabalhou para alguém senhora não trabalhando com a areia para ganhar o pão nada mesmo não tinha nada nem a esteira para morrer em cima da riba criei um caroço na perna uma próxima e uma hérnia no imbigo quer dizer você teve hérnia próstata também e um caroço aqui onde eu andava no campo criei um caroço na perna mas aí doutor Gonçalo Vilarindo meteu o querido cortou o caroço cortou a próxima e cortou a hérnia e a hérnia voltou a próxima não e nem o caroço entendi mas aí de tanto trabalhar você conseguiu ter o seu pedaço com com os anos né você tem uma propriedadezinha graças a Deus né não eu tenho um pedacinho que meu pai me deu mas eu não comprei nada não não como é o nome lá do lugar lá onde meu pai me deu lá vindo botaram um perigo de engraçado buraco das cobras buraco das cobras aí lá o senhor tem um ranchinho tem uma casinha tem um poço não não fiz nada lá não quando eu me casei aí eu fui morar nesse mororó e de lá sai porque o dono da da propriedade Zangô comigo mandou e me embora foi mas aí esse lugar que o senhor vai que se eu pego aqui o carro do seu corcel é o corcel é 75 é o corcel do senhor é o meu parece que não sei se ele é 75 se for 75 é o ano que eu nasci acho que uma certa vez eu sei que ele é do ano 70 é da década de 70 em dias na semana passada eu pedi os meninos para puxar lá no entrar e pagar mas não sei o que que a gente quer dizer o senhor quiser rodar para onde quiser com ele em qualquer parte do Brasil pode ir à vontade eu vou o guarda me reclama brinca comigo mas eu ele já pararam o senhor uma vez muitas vezes muitas vezes aí pega aqui o documento é documento que o cara pega tudo aí olha tá tudo legal eu mandei embora só tem uma mulher que acho que ela tá aqui desse lado pra cá que ela é guarda não vai a grande 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 sei ela é da banda aí ela reclama comigo mas ela reclama com o senhor por causa da idade por causa da idade rapaz você já tá bem demais você não tem um filho para andar mais você não não tem não tem não senhor meus filhos tudo empregado trabalha longe quer dizer o senhor encara essa BR316 aí de boa eu pego ela aqui aí eu vou para Terezinha de Terezinha eu vou para alto de alto o senhor já foi seu senhor o que eu vou ter uma neta lá na cidade de Coivara depois de Campo Baió assim agora não sei você já foi lá nele o que foi nele e e me zanguei um dia mais aquele eu falei não sei se você conheceu ele aquele cara que ele é daqui da Zemburão aqui trabalha com um bendito Raul depende fala o nome aí eu não sei é aí ele me deixou tinha um aniversário do André eu já sabia lá em minha cidade de Coivara aí ele me deixou sozinho na estrada fui embora aí tirei eu nunca tinha ido lá sem medo de ser feliz sem medo de ser feliz o senhor falou quando eu cheguei lá dentro do Guai as guardas me pararam lá em Terezinha e saí de Terezinha na estrada que vai para as guardas me parou encostei o cocel e o senhor já todo preparado para a carteira de habilitação e tudo eu penso que vai nesse carro velho eu digo se eu guardei eu vou para uma cidade aqui que eu não sei nem onde é eu vou para a cidade de Coivara e você está doido eu digo estou mas eu quero ir para a cidade de Coivara aí e o solo abaixando assim aí ele disse rapaz como é que está a documentação aí doutor eu estou pensando que está em dia aí ele pediu o meu documento do carro velho aí ele disse rapaz é o seguinte o senhor estava com quem? com a dona Nati? no carro? quem que estava no carro com o senhor? sozinha deu um e um carneto tirado do couro no bancajeiro para levar para esse churrasco para levar para lá aí chega uma senhora menina aí e essa senhora foi minha felicidade aí ela chegou disse moça você vai para Coivara vou me levar eu disse não senhora não levo não porque eu não carrego passageiro e eu não conheço a senhora a senhora não me conhece eu não levo não aí e o guarda só olha naquilo ali lá na ladeira do Uruguai na ladeira do Uruguai aí ele foi disse meu velho leva a mulher e se eu guardo o senhor mandando eu levar eu levo mas se eu não carrego passageiro não e essa mulher entrou nesse carro foi maizinho graças a Deus foi uma felicidade tinha lugar que eu não sabia por onde era era uma estradona bonita da nossa casa asfalto seu Lux toda no asfalto ou não? em? é no asfalto ou até lá? lá não tinha nada de asfalto nesse tempo estrada é carroçada mesmo? só é carroçada a beirana a linha de ferro a linha de trem aí chegava uma estradona bonita ela disse não entra ai não caia da fazenda de doutor fulano ela conhecia tudo você vai entrar nessa varedinha aqui ela conhecia tudo obrigado meu Deus mas meu Deus aí quando cheguei numa passagem molhada aí eu vi a água e disse agora não isso aqui não passa não vou voltar aí ela disse não eu vou passar de pé e o senhor passa atrás de mim e deu certo? deu certo seu Souza e aquele cidadão que morreu recentemente ele auxiliou o senhor um bocado né rapaz ele aquele cidadão que morreu recentemente acho que tem dois três meses ele auxiliava o senhor na roça ajudava né rapaz qual deles? é eu não estou recordando o nome dele agora ele morava no Capitão Mundoc morava no Capitão Mundoc ele morreu mas fala o nome dele será que era o Zé Odila? é que trabalha comigo é trabalhou né rapaz que uma perda né rapaz o Zé Odila foi gente maravilha ele sempre ajudou o senhor em algumas diárias né não ele era de confiança ele trabalha para mim trabalha para uma cunhada minha lá foi uma pessoa legal quem é o menino do senhor? fale aí tem quantos filhos? tem seis filhos vivos? mesmo menino? sim quem são eles? tem seis filhos vivos um é o Farias que eu chamo um é o o nome dele eu gosto de chamar os outros chamam por apelido um é o Chaga é o mais velho o outro é o Reginaldo que chama Zé do Bode botou apelido esse é o que eu chamo de Farias é foi isso aí aí tem a Dona Seissa que é enfermeira e advogada tem a Lucélia que é a mãe do que é engenheiro e de outra que é freira tudo lá em Terezinha aí tem a Luciana que é casada com o o cara que você tem conhecido ele ele já está aqui do ele é da cidade Passifundo mas ele está com um hotel bem aqui é um gaúcho o gaúcho sei quem é eu conheci ele aqui conheci e aí moro lá e ele estudou passou hoje engenheiro aí estão lá na vida dele de uma boa graças a Deus de vez em quando vem aqui se reúne todo mundo né toma uma cerveja a sua carne nessa semana e saindo daqui onde ontem tá aí um monte de garrafa aí você toma uma né eu não eu tomo eu tomo cachaça de boa e aí vai viver até os 100 anos? só Deus é quem sabe é quem sabe né é eu não gosta de assistir um jornalzinho né o senhor reclama quando a televisão está fora do ar né eu gosto de assistir o jornal quando está fora do ar você já pega né dinheiro vai dar fora do ar né é isso aí mas tá tudo bem graças a Deus pois é meu querido seu Souza pois foi um prazer conversar com o senhor figura que eu respeito muito que eu gosto muito vizinho aqui já um bom tempo eu passo aqui de seu Souza ô seu Zé eu lhe convidei uma vez outro dia um negócio aqui mas não deu certo mas ainda vai dar certo ainda você lembra lembro lembro mas aí o cara estava lá com os movimentos lá mas a mulher aí desbandalharam um do outro mais uma hora dá certo mas agora e essa vida com a dona Nati já vai com quantos anos? rapaz já me casei em 1966 já vai 57 anos e vai vivendo de boa graças a Deus é a gente briga muito porque aí depois a gente fica velho briga é mas é uma briga normal isso aí faz parte do cotidiano é seus Souza um abraço querido é um abraço para o senhor outro abraço para o senhor também obrigado fica com Deus e outro dia aí nós vamos dar uma volta no Cossel 75 tá bom um abraço é não olha aguarde aí eu não sei não se eu viver até 31 de agosto de agosto eu quero que o senhor venha na minha casa vai dar certo vai dar certo um abraço valeu seu Souza